E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de produtos do Pokémon do CG lançamento e esse daqui que na minha opinião é um dos produtos mais legais já feitos na história do Pokémon do CG porque tem uma pokebola gigante, ela serve como deck box e ela é incrível para você guardar suas cartas para usar como item de decoração na sua casa e é claro, ela tem essa temática aqui do Eevee com Pikachu baseada nos jogos novos da franquia Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu para ser um chamativo e tudo mais pode ser uma porta de entrada para você que tem o seu Nintendo Switch, está gostando de jogar e não tem tanto apreço com as cartas, não está acostumado, mas quer começar a colecionar pode ser um excelente produto, afinal de contas tem uma miniatura do Pokémon vem duas cartas promo muito bonitas, uma pokebola gigante e ainda vem boosters para você tirar a sua sorte e dependendo se você for muito sortudo, eu tenho certeza que você vai gostar e não vai querer sair do mundo do Pokémon do CG que é muito da hora bom, esse produto prêmio, assim como outros produtos prêmios, você encontra na loja oficial da Copag e o link vai estar na descrição desse vídeo, lá tem toda a linha de produtos prêmio de Pokémon do CG e a Copag envia para todo o Brasil, então não importa se na sua cidade não tem banca se na sua cidade não tem livraria, não tem loja de brinquedo, não tem loja especializada em card game fique tranquilo, pode comprar pela loja oficial da Copag que ela vai entregar aí na sua casa, tá? dois grandes amigos prontos para aventuras Pikachu e Eevee se juntam na coleção Pokebola Pikachu e Eevee de estampas ilustradas essa coleção conta com dois Pokémons preferidos em uma miniatura festiva e lindamente esculpida e em duas cartas holográficas promocionais novas que são um acréscimo poderoso para qualquer coleção real, porque o Pikachu mesmo é promo e é exclusivo desse produto além disso a Pokebola conta com um compartimento secreto com capacidade para armazenar 60 cartas do Pokémon estampas ilustradas então aqui vai vir uma miniatura, 5 boosters, uma carta codificada para você ganhá-las online e a Pokebola e tudo mais vamos lá, então vamos abrir esse produto, eu vou abrir ele fora aqui por mais que ele parece que não é tão grande, mas ele é grande sim eu não consigo mostrar ele aí para vocês bom, eu vou rasguei ele aqui de uma forma meio feia, acho que tinha como abrir ele de uma forma melhor bem decorativo aqui, tem um céu aqui atrás, é bem da hora, é bem fiel a versão vou pegar aqui a minha Pokebola, olha que linda hein cara já está até focada aí, linda demais essa Pokebola cara vamos tirar aqui a miniatura do Pikachu, miniatura do Eevee, as promos e pronto aquela caixona virou literalmente isso, que é tudo plástico mas na hora de ganhar o presente, terminou de cair tudo, terminou de desmoronar tudo é bem imponente, é bem importante, então aqui nós temos a Pokebola linda, linda, tá? aqui embaixo ela tem essa parte aqui de suporte e tudo mais ela não tem aquele acabamento metalizado, tá? ela é bem diferente da Pokebola de lata e ela é bem maior, tá bom? então aqui ó, ela tem uns detalhes de plástico muito melhor, tá? numa qualidade muito melhor aqui no botão, por exemplo, tem três camadas aqui também tem outra camada caindo, você consegue ver efeitos 3D da Pokebola em si ela é maior do que deveria ser por exemplo, ela ficou uma Pokebola bem grande, se você ver aqui na minha mão mas é um cenário bem bacana também eu vou colocar aqui a Pokebola que vem na lata pra vocês verem a diferença, tá? essa daqui tem um acabamento metálico, essa daqui tem um acabamento vermelho fosco essa daqui não tem a divisória pra 60 cartas no meio, tá? ela é uma lata mesmo, não é de plástico, ela pode amassar, ela pode arranhar se você não tomar muito cuidado essa daqui de plástico, ela é feita, ela tem um laque pra você guardar as suas 60 cartas aqui dentro eu vou abrir que você vai entender isso um pouco melhor ela já segura as cartas aqui dentro algumas pessoas estão falando que não cabe com sleeve outras estão falando que cabe com sleeve, depende da marca do sleeve aparentemente, tá? mas sem dúvida alguma, sem sleeve nenhum, aqui dentro cabe 60 cartas, tá? então aqui dentro vem aqui os seus 5 boosters 2 de sua ilua 7, 2 de sua ilua 3, de sua ilua 3 e um códigozinho pra vocês aqui do Pokémon do Seja Online pra você meio que ganhar a mesma coisa que essas duas cartas promos que eu vou mostrar aqui pra vocês o grande ápice, na minha opinião, é as cartas aqui dentro, tá? aqui ó, você vai ver que eu vou colocar as cartas em pé, tá? as duas promos estão aqui as cartas em pé e aí você vem aqui com a sua deck box e vai guardar as suas cartas lá dentro tá fechado, chacoalhou ou seja, tem um espacinho de folga lá dentro tá tranquilo, não tá amassando o topo dela o que acontece com a outra ela vem com o tamanho certinho, tá? pode ver que as cartas estão intactas aqui e bem novinhas, tá? vamos agora conhecer aqui essas cartas promos junto da nossa Pokébola deck box que é muito, muito, muito bonita vamos lá, vamos começar com o Eevee o Eevee é uma arte alternada do Eevee com evolução por energia que por sinal, é a melhor carta do Eevee, né? é uma das melhores cartas absurdas, né? pra um Pokémon básico sair evoluindo, feito louco evolui no mesmo turno evolução por energia quando você liga uma carta de energia básica da sua mãe de Pokémon durante a sua vez de jogar você pode procurar por uma carta no seu baralho que evolua deste Pokémon que seja do mesmo tipo daquela carta de energia colocá-la sobre ele para evoluí-la em seguida embaralha o seu baralho ou seja, pode ser no primeiro turno você vai quebrar a regra básica de não poder evoluir naquele turno você pôs uma energia básica nele você já pega a evolução do baralho e põe em cima dele é muito forte isso ele também tem um ataque retirada rápida que joga uma moeda se der cara, você compra uma carta, tá? arte alternada de Soylua 1 bem bonito esse Eevee, cara, holografo já o Pikachu o Pikachu não, ele é bonitão e exclusivo desse produto tá aqui o Pikachu com 60 de vida Póio, escudo Pikachu esse Pokémon não pode ser paralisado e ele é a carta promocional número 157 pra você que coleciona cartas da Soylua a única forma de você ganhar esse Pikachu é nessa coleção de Pokébola, tá? então, tá aqui as duas cartas incríveis, bonitas, né? Pokémon chamativos Pokémon que tem um forte protagonismo, né? dentro da franquia em si o Pikachu principalmente temos aqui a Pokébola um item excelente um item incrível um item muito bonito e nós temos a miniatura, cara que não vai também muito longe como algo muito especial, cara vamos focar aqui olha só que incrível, velho sério tá aqui o Pikachu tá aqui o Eevee olha os detalhes das graminhas, cara da árvore dessas folhinhas maiores muito bonito, né, cara? as miniaturinhas de Pokémon CG essa miniatura exclusiva desse produto ter esse produto que é um produto prêmio por ter muita coisa legal muita coisa colecionável não é um dos mais baratos o que acaba que deixa você com essa miniatura aqui como uma das coisas mais legais assim, né? tipo, ela vai ser valorizada essa miniatura não vai ter um preço de uma miniatura comum e ela é realmente muito, muito bonita, cara acabamento aqui das árvorezinhas tudo mais algumas coisas na montagem deles aqui, né? a gente acaba vendo aqui a montagem da cabeça que ele é feito por várias partes separadas mas mesmo assim não tem como falar que essa miniatura é feia podem olhar aí agora desse jeito é uma miniatura muito bonita o Eevee parece que tem um quezinho de ser mais bem feito o Pikachu ele tá mais gordinho mas muito, muito bonita a miniatura independente, tá? vou colocar ela aqui do lado e agora o meu produto pode ser que mude pro seu produto, tá, galera? tá aqui o código pra você ganhar essas duas cartas promocionais e ganhar o que der dentro dessa box aqui na sua conta do Pokémon seja online agora é a hora que o meu produto muda pro seu, né? tipo, a gente vai ter aqui cinco boosters até agora a minha latinha era extremamente igual a sua vamos lá vamos conferir eu abri esse produto uma vez a versão dele em inglês e eu fui extremamente azarado vamos ver se a Copaga tá deixando a gente ser mais sortudo aqui, né? deixar a gente sonhar temos aqui um Onix um Skitty Spinarak Montanhista um Ludículo holográfico nosso Pokémon mexicano uma energia noturna e um código pra vocês aí oferecimento da Tia Copag Tempestade Celestial vamos pra mais um em busca de uma ultra rara aqui no meio desses boosters temos Wishmore com Chororô e Pancada é isso aí Cacnia Lumpdisc Fabricador de Bolota temos um Banette com olhos vermelhos e uma energia elétrica mais um código pra vocês o foco de você comprar esse produto o booster vai ser totalmente aleatório vai ser totalmente loteria tem que ser a miniatura e tem que ser as cartas promo cara não tem muito o que fazer sabe a miniatura do Pokébola ela é muito incrível e única temos aqui um High Horn um Routes Tangela Ribbon B e temos um Tapu Bulu Full Art GX da hora bem bonito ainda tiramos um ultra rara aqui dentro da Pokébola tá aí show nosso Tapu Bulu energia e códigozinho pra você vamos aqui pro Booster do Ho-Oh que é o Booster mais lindo do mundo temos aqui um Sr. Charmander temos um Porygon Meryl Lara Bastão de Desejo e Spray Atormentador esse Booster tava com vontade de vir carta treinador vem carta treinador pra caramba temos aqui uma Tapofine nossa princesinha da água vamos aqui temos aqui o Pé de Pano Pé de Pano Espor Morlu Lunatone Crabominable e uma energia de fada pra finalizar bom ainda tiramos um GX dentro da lata dentro da da Pokébola dentro da nossa Pokébola ainda veio um GX aqui de forma bonita deixa eu tirar esse código aqui só pra não atrapalhar o nosso loot das cartas bom na minha opinião o que veio de relevante é o Tapu Buloo aqui obviamente veio outras cartas no Booster mas no fim das contas no meu loot eu tenho uma miniatura do Eevee com Pikachu uma Pokébola gigante bonita fosca que cabe 60 cartas e tenho 3 cartas que veio muito legal aqui no meu loot duas cartas exclusivas desse produto que esse Eevee holográfico nessa arte é exclusivo desse produto ainda dei a sorte de abrir um Tapu Buloo eu acho que veio bem bem legal bem da hora aqui esse produto em si essa é a versão nacional da nossa Pokébola espero que vocês tenham gostado desse review e espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar sua decisão se você precisa ou não precisa desse produto se ele compensa ou não mas que ele é bonito eu posso te garantir que ele realmente é bonito bom espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço e brofish dos brothers pra encerrar tamo junto até a próxima valeu demais peace woo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma